Quem é que não gosta de música? Desde a minha infância eu sempre fui apaixonado pela música e com muito esforço eu consegui também transformar a música na minha profissão. Ao longo do tempo eu percebi que além de uma paixão, a música podia ser uma coisa que pudesse ajudar as pessoas a desenvolver mais as suas potencialidades, a se descobrirem e se sentirem mais contentes com isso. A experiência, a inércia que a gente entra assim é uma loucura. O sentimento que você tira daqui é de aprendizado de vida, cara. Graças a Deus, graças a Deus por esse lugar. Isso aqui te leva para um outro lugar. A gente simplesmente tem uma outra visão com relação à nossa vida. É uma profissionalidade incrível junto com uma mistura de humor. É muito, muito complexo descrever o que é esse processo, o que é o Girafas Session. E o Girafas ressignificou a música na minha história mesmo. Você ter esse reconhecimento de uma pessoa que conhece o Brasil todo. É uma experiência única. Tudo mudou, eu comecei a receber propostas, eu comecei... A minha vida, eu, Jasmine, artista, Jasmine, pessoa, mudou por conta do Girafas Session. Na minha infância eu jamais imaginaria que em algum dia artistas de todo o Brasil ou do mundo viriam até aqui na minha cidade, aqui em Blumenau, aqui em Santa Catarina, para a gente trabalhar juntos em algo que pudesse ser tão incrível e marcante na vida delas. Hoje esse é o meu objetivo. Essa é a nossa realidade. Existe algo muito importante na caminhada e é a gente que faz isso. De que adianta se a gente pudesse ter todas as coisas, mas não conseguisse ter aquelas coisas que não podem ser compradas? É uma coisa feita com muito carinho. É um olhar muito, muito diferente. Que incrível, assim, a energia que aqui tem. Eu não sei o que tem aqui dentro, mas é algo mais especial. É incrível, cara, é incrível. Tipo, é um feeling, assim, sensacional. Se tem um lugar que você vai conseguir fazer isso e você vai se sentir acolhido e abraçado, é o Girafa Session. Pode confiar porque eles são incríveis. Os detalhes, sabe? Eu acho que os detalhes que fazem toda a diferença, sabe? Muito mais do que fazer música, do que gravar. É uma coisa inexplicável. É uma coisa inexplicável. O Girafa Session é... É bom. Faz bem. E eu vou levar essa experiência para o resto da minha vida. O Girafa Session, ele é um presente na minha vida. É uma consequência do meu trabalho e algo que a minha profissão me trouxe. E nesse lugar aqui, eu tenho esperança de encontrar muitas pessoas ainda talentosas desse Brasil, do mundo. E aqui juntos a gente vai produzir ainda muitas coisas incríveis.